Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O programa atua numa zona que eu diria é especialmente desafiante, mas também é a área onde provavelmente está menos coberta pela oferta que existe, onde nós achamos que faz sentido e tem impacto uma intervenção de uma entidade como a ANI. E eu não acompanhei de forma detalhada o programa, em particular estas sessões de imersão, mas da informação que eu tenho e daquilo que eu vi, que era o programa das sessões, eu, de alguma experiência que tenho nesta área das minhas vidas passadas, digamos assim, antes de ir para a agência, Eu acho que esta capacitação dos investigadores numa fase muito inicial do processo criativo tem uma enorme vantagem, porque lhes permite ter acesso a conhecimentos e algumas metodologias e ferramentas que, creio eu, tenho quase a certeza absoluta, lhes permitirá queimar algumas etapas no processo de desenvolvimento das suas ideias. Poderão chegar a iniciativas em prendedoras ou não, mas este processo de desenvolvimento permite queimar algumas etapas e, sobretudo, desenvolver esta fase inicial do processo de forma mais rápida, eficaz e eficiente. E, portanto, eu espero que deste trabalho tenham conseguido tirar alguma vantagem, digamos que, sobretudo, nesta fase inicial. Certamente que as apresentações vão ilustrar isso, estarei curiosos para ver também esses resultados. E eu acho que é fundamental fazermos, no final deste processo, que foi uma experiência piloto, feita em tempo recorde e nas condições que tivemos para fazer, eu acho que faz todo sentido fazermos uma análise, uma análise daquilo que aconteceu, quais foram os resultados, quais foram as dificuldades, de tentar dimensionar bem e definir bem quais são as boundaries, quais são as fronteiras de uma intervenção, numa fase inicial como esta e, sobretudo, pensar naquilo que poderá ser o scale-up desta iniciativa, se os resultados fossem positivos, naturalmente, potências a que serão, ver como é que fazemos o scale-up desta iniciativa e a podemos repetir de uma forma mais abrangente e alargada num futuro próximo. A Agência Nacional de Inovação está disponível e falo lá com todo o gosto e bem. E, portanto, resta-me apenas agradecer a vossa participação, a vossa iniciativa, a vossa generosidade para participar numa iniciativa destas, a vossa paciência e compreensão para alguma coisa que tenha corrido menos bem, face, como eu digo, sobretudo face ao tempo que tivemos para executar, e agradecer-me a Deus a precisar de todos e desejar também muito boa sorte para as vossas ideias e as vossas iniciativas. Muito obrigado. Obrigado.